Tá pessoal, nós aqui de costa pro Belém, de frente pra Barca Arena Vamos ali em busca do carregamento, não subimos pra onde ainda Chegando aqui na segunda pontona, a primeira pontona a gente mostrou lá no outro vídeo, no vídeo passado Agora a segunda, acredito eu que seja do Rio Mojú, essa aqui né, não tem placa do nome do Rio Mas acho que é, se não fossem me puxou a orelha aí Essa é um pouco menor que a outra, a outra é grande pra caramba Mas mesmo assim é grande também essa aqui Riozão ali embaixo, que nós acredita ser o Rio Mojú Nós aqui por cima, subindo a ladeira E ela sobe bem Eles fazem ela nessa altura todinha Por causa das embarcação né, pra não bater na ponte Pronto, agora bora descer, bora descer pro lado de lá Vamos ver se desse lado aí tem o nome do Rio, mas eu acho que é o Rio Mojú sim Tem uma plaquinha do lado esquerdo ali, mas eu vou ver se vai dar pra ler Se o caminhãozinho não vai atrapalhar, vai não Só se o busão azul ali atrapalhar É Rio Acará também É o mesmo Rio que passa a outra lá Não, lá é Rio Guamá né Lá é Rio Guamá, aqui é Rio Acará É Rio Acará E aquele outro que a gente passou da Pontona Grandona é o Guamá né Tá pessoal, então é isso Faz um tempão que a gente não vai ali no Negócio da Barca Arena Quando é que nós sumimos lá Nós sumimos lá com milho né Sumimos lá aquela viagem com milho E depois nunca mais voltamos Tamo voltando agora Só que com milho a gente veio por lá né Veio lá pro Marabá né Aqui eu não sei se eles vão dar a saída pra nós aqui pelo Belém ou lá pelo Marabá Mas acho que eles vão mandar voltar Voltar Belém e pegar os 5.3 né Mas Vamos ver o que que eles vão O que que eles vão determinar pra nós lá Outra pontona pra nós passar de novo Então será que é essa que é do Rio Mojú Vamos ver Vamos ver Olha de longe assim parece que ela é estreita Que não vai caber dois caminhões ondulador Mas cabe Apertadinho mas cabe Ela podia ter sido feito um catitinho mais larginho Ponte de velocidade é de 40 km por hora Ponte sobre o Rio Mojú Essa aqui que é do Rio Mojú então Sabia que tinha que ter um absorvimento do Mojú Mas passava na balsa do Mojú Quando era por balsa isso aqui né É só o Tod Já vem o revocador empurrando duas balsas Vou mostrar pra vocês lá Duas balsas lá Ele vem empurrando ali embaixo Ele tá doido motorista Ele bicho danado rapaz Pronto Tempo suporte de novo O limite de velocidade é de 40 km por hora O cara segura o celular na mão aqui mostrando Daqui a pouco já aparece a galera do mimimi Isso é uma deira Tem que sergar duas mãos no volante Agora nós taca as duas mãos no volante Pronto Passamos pro lado de cá Vamos ver agora o que aguarda nós mais ali pra frente E aí Carregadinho agora Graças a Deus Deu tudo certinho lá na Barca Arena Pera o camarada Passar ele esperou Então vamos nós Deu tudo certinho Carregamento na Barca Se não ficar quieto pra Nina falar Ela não para não Deu tudo certinho Deu tudo certinho Carregamento na Barca Arena Graças a Deus Agora eu já sei pra onde nós estamos indo Pra onde nós vamos Antes eu não sabia Agora nós estamos indo lá pra São Francisco do Sul Santa Catarina Chegando aqui agora Na divisa de Maranhão com Tocantins Bem no estreito Paremos ali no Poço Fiscal Onde nós estávamos ali Pra botar uma tatuagem na nota Dar um carimbinho nela Pra ficar dez Pra ficar chique Levar vocês comigo um pedaço aí Pra vocês verem como é que está aqui Um catitinho um catitinho do Maranhão Dividindo com Tocantins Quando a Nina não fala Ela manda esse cururu ficar berrando aí É pra acabar Eu Só eu pra te aguentar Nina O dia todo Conversando Mas também se não fosse a Nina Eu o dia todo nessa cabine aqui Eu 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 não Eu já não gostava Eu já não gostava de dirigir Ouvindo Ouvindo música Ou rádio Coisa parecida E depois que eu comecei Com essa história de vídeo aí Aí mesmo que eu larguei de mão mesmo Por causa que Em trezentos metros Entre na rotatória E pegue a primeira saída No sentido Tocantins Perda de sinal GPS No caso que De direitos autorais Se tu tá falando aqui De repente no fundo tem Uma música lá Que dá direito autoral Pronto Tu já perde o vídeo Então Juntou né Eu já não era chegado nisso mesmo Aí agora Por causa dos vídeos Eu acostumei O rádio é desligado Lá uma vez ou outra Eu ligo quando eu tô parado Mas é muito pouco Muito pouco mesmo Então a minha companhia é a Nina né É a Nina que fica conversando aí Conversando Conversando Aquele Aquele Mútrio que o Que o Fernando mandou Pra ser meu companheirão Tá só ali Dentro do armário Ali em cima Dentro da Dentro do maleiro ali Onde que a gente guarda a roupa Quietinho Não fala nada Pensa num bicho mudo Então tem que ser a Nina mesmo Aí agora Nós vamos passar a ponte aí Do lado de lá Já é Tocantins Aí tem outro poço fiscal Esse aqui Nós tava dando saída Do Maranhão No caso né Aí agora Nós vamos tá dando Entrada no Tocantins Estão fazendo aqui A brisa Mais um da empresa Chegamos na ponte da divisa E o rio que tá lá embaixo É bem o rio Tocantins Vai passar em cima do bichinho Extensão 533 metros Meio quilômetro Meio quilômetro Magito Mais outro Tá firme aí É o rio não tá muito cheio Mas também não tá Vazio não serve não Não tá muito vazio também não Tá bom A buraqueira dessa ponte Que tá aumentando Cada vez mais Isso judeia Com a estrutura da ponte Que se desbalança O caminhão daqui em cima Que bem aqui Ela tá selada Bem aqui Nós estamos passando agora Passar em cima da ponte A gente devia ter um Principalmente essas pontes grandes Devia ter um cuidado Mantendo ela sempre lisinha Quanto mais sereninho O trânsito rodar em cima dela Menos judeia Da estrutura dela O país parece que Finge que não vê E deixa elas Que esse huracão aqui Logo logo Começa a afetar a estrutura Muito baque Muito 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 soco A gente não aguenta Goiânia 1261 km Palmas Capital do Tocantins 497 Faz tempo que nós não é mais em Palmas Brasília 1146 Faz tempo O vídeo que a gente fez lá em Palmas Que bombou Deu um monte de visualização Foi obrigado a tirar Justamente por causa Direito autoral Eu tinha na época Uma introdução no vídeo Que hoje eu não uso mais Introdução nenhuma Mas naquela vez eu usava E a música Deu o direito autoral Aí perdi Mas outro dia nós voltamos lá em Palmas Não faz de novo Nós é teimoso Agora nós vamos lá dar uma carimbadinha na nota Já já nós volta Pronto Notinha carimbada Vamos dar mais um gatitinho agora Vamos ver como é que fica Paraguatins Pra direita Mano não vai pra lá Pra lá A gente sai lá no Marabá Marabá Essa viagem Não vai não Essa 153 aqui Ela subdivide Com outras Até lá atrás era 010 Agora a Nina já tá dizendo Que é 220 e tanto Lá pra frente E fica só um 530 Continua em frente Continua em frente Pernando de sinal GPS Dia hoje também nubladão Tá bom Pandá Tá fresquinho 29 graus Só o ouro Só o toddy O limite de velocidade é de 40 km por hora Pátio da Ferrovia Norte Sul Também não vai ali Também não vamos não Bora pra frente Tá pessoal Então é isso Quem gostou Deixa o joinha Pra nós Pra incentivar Pra nós Ficar todo besta Todo exibido Se quiser e puder compartilhar Nós agradece também Beleza pessoal Tudo de bom E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo